Na cobertura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem rumo certo pra um lugar qualquer Às vezes na noite olhando do alto os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Das avenidas tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu As vezes na noite olhando do alto os carros a passar Quem desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Das avenidas tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Que eu não me deixe de ter Que eu não me deixo Eu não me deixo Eu não me deixo Eu não me deixo Obrigado.